Olha. Hoje é dia de pizza de abobrinha. Eu fingi que malhei, agora eu vou fingir que eu sou fit. Atenção, hoje a gente vai dar uma receita de pizza de abobrinha. Vai dar a receita? A gente vai pegar no Google, vai fazer a coisa aqui. Não, não, eu já sei, já sei, vai. Aí mostra aqui a mão, corta. Desculpa, gente, ó. Faz aqui, ó, que eu não gosto muito. Aí. Tem alguém ali de olho, ó. Olha o seu. Tá de fiscal? É, meu filho? Ó, aí a gente vai cortar, hein? Fala, amor. Você vai renarrando. Enfatia, a gente vai cortar enfatia. Você cortar o dedinho. Você cortar o dedinho. Tá passando uma segurança imensa cortando. Tudo certo vai dar errado, mas tá ficando bom. Ele vai ficar bom, pô. Aí já ligando o fogão. O forno. Tá ótimo. Nossa, bem novo. Por favor, alguém, se puder contribuir aqui. Inclusive, a gente aceita, a gente pode fazer. Publi. Publi, por favor. Quais são as marcas de fogão? Daco. Daco. Daco, é, mamã. É. Aí, ó, bota aqui no tabuleiro. É, então, é isso aí. Agora a gente vai botar... Ótimo. No tabuleiro, a abobrinha. Posicioná-la, né? Assim. Bom, gente, isso aqui é... Tô gravando horrivelmente. É um conteúdo caseiro, tá, gente? É, isso. É um conteúdo. Ó só. Vocês verem. Olha o look, como é que tá ótimo. É a realidade. A vida, como ela é. É... Gente, tive que botar 0.5, porque a nossa cozinha é muito pequena. É, mostra a nossa cozinha. Não tava dando, ó, a nossa cozinha. Nossa de boias. A gente fez uma mudinha. Aqui era o seteio das plantas, mas agora elas deram vigor mesmo. Aqui, ó. Tão indo embora. Daqui a pouco a gente tá só planta. A gente tem aqui os nossos fiscais. Fiscal número 1. Olha como é que é a cozinha enorme. Pode botar aqui agora. Fiscal número 2. E a chefe. A chefe. Cadê? O que você vai pegar aí? Pei de peru e mussarela. Pei de peru e mussarela. Bota tudo. Eu vou viajar, então é hora da gente gastar toda a geladeira. Vai ficar um pouco difícil. Só tem cerveja, mochice. Mostra isso, mochice. Tá legal. Olha o que que tem da nossa geladeira. Vou mostrar pra vocês nossa geladeira. Também, Consul, se quiser dar uma nova, tá? Tão uma aceitando. É, a geladeira é gente grande. Aquela grandona. Ó. Isso aqui é um grande presente da minha irmã e do meu cunhado. Diretamente de Portugal. Nem gostamos. Nem gostamos. Nossa geladeira. Aqui só tem cerveja. O álcool tá em dia. De resto, tem nada. Vamos lá. Ó. Agora, enquanto ela tava enchendo vocês de abobrinho. Ah, meu Deus. Ó, gente. O molhinho não é fujini. Então tá liberado. Pelo viso. A gente vai colocar aqui, ó. O molho de tomate. Em cima da abobrinha. Exagerante. É. E é importante falar que essa receita é super fit. Super fit. Tirando um quilo de ketchup que a gente vai botar depois. Mas tirando isso. É, às vezes é detalhe. Quem quiser não bota, né? Mas quem quer carinho? Temos um carentinho. Agora ele entrou no modo freestyle. Sobrou um pouquinho de abobrinha. Ela tá botando em cima. Duas camadas. Tá quase uma lasanha. Não vou ter o que fazer com essa abobrinha. E joga, joga, amor de Deus. Que não é fujini. Tá acabando agora. Essa parte, né? Que tá namorando um pouquinho, né? Mas, bom. Acelerando aqui. 2.0. Vou botar agora a mussarela. Mussarela milionária. Do Zona Sul. Zona Sul. Não recomendo. Depois que você posiciona as mussarelas. Ah, vai colocando um tomate ali pra gente. Senhora, eu gravo ou eu pego os ingredientes? E cebolas. Eu tô botando aqui a mussarela. Só porque eu sou multitésica. Ela me pede 70 coisas ao mesmo tempo. Já sabe que eu tô botando a mussarela. Deixa eu pegar aqui o tomate. Tomate o quê? E cebola. Tomate e cebola, gente. Será que eu pego uma Heineken também? Ó. Acabou. A mussarela. Me diga correndo no fogo. Coloca o peixe peru. E aí a gente vai colocar depois cebola e a ideia era colocar tomate, mas aí a gente não vai. Valeu. Beleza? Por aqui de novo os nossos fiscais. Geraldinho. 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 Ah, o seu. Ah, como é que de gosto de carinho? E mendiga que tá atacada, correndo. Tudo quanto é lá. Olha lá. Meu amor. Já era. Se escondeu. Perdemos ela. Acha ela, filho. Olha lá. Apareceu. Ah, apareceu. Apareceu. Agora. Agora ela tá assassinando uma cebola. Olha só, olha com a desenvoltura, ó. Lecordambla. Galera, tá tudo bem aí? Acho que a mulher não tá. Uma porrada aí rolando, ó. A gente tá, eu também. A gente chama cebola, né, amor? Um assassinando a cebola. E os outros dois vindo querendo se assassinar também. Tranquilo. Aí aqui a gente taca ele. Taca ele cebola. E depois vai ser orégano. Se quiser pegar orégano. Lá vai, é multitasking. Atenção que eu achei na geladeira, gente. Retiro o que eu disse. Tem bastante coisa na geladeira. Eu achei nada menos do que um cogumelo prontinho que a gente fez ontem. A gente esqueceu, né? Ou seja, a receita já não existe, né? A receita é junta tudo e bota no tabuleiro. Então, a gente vai colocar aqui. Coloca aí, amor. Eu vou... A gente podia ter cortado de forma mais bonita, né? Não, não. Isso é arte contemporânea. Vai tudo pro meu lugar? Arte contemporânea. Acabou o azeite. Acho que tá bom, inclusive, né? Ela tá achando que azeite custa cinco reais, né? Agora, taca aqui. Taca aqui dessa maneira. Pera aí. Aí agora, ó. Pimenta comim. Tá? A gosto. A gosto. O gosto dela é três quilos de pimenta comim. Tá bom, já. Tá bom, tá bom, tá bom. Orégano. A gosto também. Orégano, a gosto. A gosto. Sal não vou botar, não. A gosto de Deus. Eu já tenho molhinho de tomate, que já dá um gostinho. E coco. Essa pizza aqui, caraca, rapaz. E aí? Tinha que tirar essa água aqui, né? Pra gente tira tudo, então. Ó, a ideia aqui é acabar com tudo. Tá na geladeira. Jesus. Carado. Ó, os higienizados, dá pra favor? É aqui, ó. Pá. Aí, ó. Vai espalhar. Gente, olha isso. Ó, agora ficou sacanagem. Olha o tamanho desse cogurro. Cogumelos orgânicos, diretamente. Fazenda. Fazenda da Lua. Lá de Nova Friburgo, aqui no Rio. Hum. Uma publi. E é baratinho. R$16,00 a bandeja com 500 gramas. 500 gramas. No Dona Sul, com R$250,00, é R$11,00. Nada, tá R$14,99 já. R$250,00 é R$15,00. É. Aí, agora o que a gente vai fazer? Abre ali, mano. Tcharam. Tcharam. Primeira receita do nosso canal. Uma receita depois de muito estudo. Estudamos muito pra essa receita. Olha que gostosa. Ah, não. É pizza. Que nervosa. Eu não peguei em cima hoje. Que nervosa. Olha, olha, olha. Hum. Que delícia. Ó, a gente deixou mais ou menos o que? 20 minutos. 15 a 20 minutos. 20 minutos. E a gente já tirou. Porque o nosso fone, ele é muito potente. O nosso fone é muito potente, porque ele é muito novo. E é isso. Vamos cair pra dentro. Vamos cair pra dentro. Olha, gente, como é que é super fit. É isso. Não, não é pra mostrar essa parte. É super fit, olha. A gente não sabe muito bem tirar a pizza. É, isso aqui é o que, geralmente, se a gente fosse blogueira de verdade, a gente não mostraria. Olha como é que fica bonitinho. A gente sempre tira que nem a nossa cara. Mas isso aí é o problema que tá com a gente. Ela só sente o sabor da mostarda e do ketchup, gente. Eu posso te dizer o sabor real. Vai que é tua, amor, não? Hum.